Você já deve ter ouvido falar do Citotec. Esse é o nome comercial do misoprostol, que é um remédio usado pra fazer abortos. O aborto por livre escolha da mulher pode até ser proibido aqui no Brasil, mas a informação sobre ele não é. Por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou explicar o que é o misoprostol, como ele funciona e desfazer alguns mitos sobre ele. Então vem comigo que tem muita coisa pra tu saber nesse vídeo. Mas antes, se você tá conhecendo as meninas agora, fique sabendo que o jornalismo que a gente faz é pra lutar pelos nossos direitos e combater a violência de gênero. E pra isso, a gente conta com os apoiadores e apoiadoras. Então, se tu puder, nos ajuda a continuar fazendo esse conteúdo. O link do financiamento coletivo tá aqui na descrição desse vídeo. Legaliza! O que é o misoprostol? O misoprostol ficou bem famoso por causa do uso abortivo, mas ele não foi inventado pra isso. Originalmente, ele é um remédio pra úlceras gástricas, mas ele tem como efeito colateral provocar contrações uterinas. Na década de 80, mulheres brasileiras descobriram que ele causava abortamento. E esse uso se popularizou. Só que o misoprostol não é um remédio qualquer que causa abortamento. Ele revolucionou o aborto, porque possibilitou que o procedimento fosse muito mais seguro. Aqui no Brasil, quando o citotec era vendido na farmácia, as mulheres podiam comprar o medicamento e abortar em suas casas. Sem se expor a outros métodos clandestinos que levam a infecções ou perfurações no útero. Hoje, em países onde os direitos humanos são respeitados e as mulheres podem decidir interromper uma gravidez, é assim que se aborta, com o misoprostol. Ou ainda, usando ele combinado com a mifepristona, que é um outro medicamento que eleva a taxa de eficácia do aborto. A interrupção da gravidez com esses medicamentos é um método recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pode ser feito em casa com segurança quando a gestação tem até 12 semanas. Só que aqui no Brasil, a venda do misoprostol em farmácias foi proibida em 1998 e ele passou a ser vendido para uso hospitalar. Já a mifepristona nunca nem chegou aqui. E como funciona? O misoprostol é um comprimido que, quando tomado nas doses certas, provoca contrações e o afinamento do colo do útero, o que leva ao aborto ou à indução do parto, dependendo do tempo de gravidez. Ele pode ser usado por via oral ou intravaginal. E tanto o jeito quanto as doses variam de acordo com o tempo de gestação. A gente fez uma reportagem explicando direitinho como é que é isso e como que a OMS recomenda nos lugares onde o aborto é permitido. Clique aqui no link pra tu conferir, tá? O procedimento DOI, o misoprostol causa contrações uterinas, então DOI. Com ele, o aborto acontece como um aborto espontâneo. Além de cólicas, outros sintomas são possíveis, como diarreia, enjoo, dor de cabeça, febre moderada, e até 24 horas depois de usar o medicamento. Pra aliviar, a pessoa pode tomar remédios pra dor, como o ibuprofeno, e eles não anulam o efeito do misoprostol. O misoprostol causa hemorragia? Não. O sangramento é parte do abortamento e pode durar até 3 semanas. Mas ele vai diminuindo com o passar dos dias. O risco de hemorragia é extremamente baixo, de 0 a 3 a cada 1.000 mulheres. E normalmente está associado com a indução feita de forma incorreta ou sem assistência adequada. Sangramento excessivo na segunda semana, aí sim é um indicativo de que algo não está certo. Nesses casos, é necessário buscar um serviço de saúde. Jejum e remédios naturais. Nos lugares onde o misoprostol é permitido, os médicos orientam que os pacientes não precisam fazer jejum nem antes nem durante o processo. Chás e fitoterápicos para limpar o útero também não são necessários e nem tem comprovação de que funciona. O misoprostol funciona sozinho. Inclusive, receitas caseiras, mesmo sendo naturais, podem ser perigosas. Também não é recomendado fazer esforço físico, porque como é um processo dolorido, o melhor é ficar em repouso, né? O misoprostol afeta as gestações futuras? É mito de que o misoprostol causa má formação fetal em gestações futuras e nem aumenta a chance de partos prematuros. Se usar corretamente, ele deve causar a interrupção da engravidez e não vai interferir em nada nas gestações seguintes. E também não é verdade que quem aborta com o misoprostol terá dificuldade ou não poderá engravidar depois. Aliás, o ideal e como é feito onde o aborto é legal é que logo após o procedimento, se comece a usar um método contraceptivo, porque já é possível engravidar novamente. Tomar pílula, usar adesivo, colocar adio, não tem nenhuma contraindicação após o aborto ter sido concluído. Quem já fez cirurgia pode fazer. É mito também que quem teve parte cesárea ou fez cirurgia bariátrica não pode abortar com o misoprostol. Não há contraindicação nesses casos. Lembrando que a gente tá falando aqui de aborto de até 12 semanas de gestação, né? Mas a interrupção com medicamentos não é indicada pra quem tem problemas cardíacos, distúrbios de coagulação ou anemia severa. Como a venda do misoprostol é proibida no Brasil, qualquer comercialização dele é crime e não tem regulação ou garantia nenhuma. E pode ser bem arriscado comprar o remédio em grupos ou páginas online. Muitas pessoas tomam golpes tentando comprar esse medicamento. Ou pagam e recebem comprimidos que não funcionam ou mesmo nem recebem. Por causa dessa lei restritiva que criminaliza nosso direito de escolha aqui no Brasil, muitas mulheres se desesperam pra resolver essa situação e se sentem completamente sozinhas. Mas tem algumas organizações que ajudam mulheres cis e outras pessoas com útero a acessarem seus direitos sem cobrar por isso. O nome delas também vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Olha, o mais importante, em casos de estupro, risco de vida pra mulher ou anencefalia do feto, o aborto é legalizado no Brasil e é feito pelo SUS, na rede pública. Pra você saber como proceder, a gente também fez um vídeo aqui no canal explicando isso, tá? O aborto seguro salva a vida de pessoas que engravidam, além de ser fundamental pra nossa autonomia sobre os nossos corpos. A gente vive num país em que existe muita mentira, mito e julgamentos morais e religiosos sobre o aborto. Por isso, fazer circular informação segura é essencial. Compartilha esse vídeo e não deixe de curtir e comentar, porque isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Oh, e de novo, se puder, seja nosso apoiador, apoiador ou apoiadora imensal. Se inscreve aqui no canal, segue a gente no TikTok, no Twitter, no Instagram e assina também as nossas newsletters semanais. Até a próxima, um cheiro!